Por que, por que que todo amor não dura eternamente? E quando tudo acaba a gente sente Sente o mundo desabando em mim Não sei por que, nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha, nosso amor pode durar para sempre Então por que não volta, pra que eu possa lhe entregar Te sentir em minha vida eternamente O apartamento pra ver se tem aquela florzinha, sabe que é uma viagem Pois não, quer que eu possa servê-lo? Eu tô procurando o tal de Aquiles Doutor, Aquiles tá no bar enchendo a cara De água de coco, claro Onde é que fica esse bar? Fica ali, perto daqueles guarda-sóis brancos Pra direita Valeu Rapaz Essa merece nota 10 Que 10, cara? 5 ou 6 de gente, meu Que isso? Não é meu tipo, não Vai arrumar os apartamentos Põe aquela florzinha vermelha Vai lá, cara Você aqui, Aquiles? Depende Eu vou encarar isso como sim Eu vou ser curta e grossa Eu tenho uma amiga que te ama muito E tá em sérias dificuldades Você seria gentil com ela se a reencontrasse? Senta aí, senta Peraí, eu não tô te entendendo Como é que é teu nome? Janine Janine De quem é que você tá falando, hein? De uma grande amiga, eu já disse Sim, mas que tipo de dificuldade essa tua amiga tá enfrentando? Sério Isso eu também já disse Peraí, menina Você tá me deixando curioso Você não vai mesmo me dizer quem é essa tua amiga? Não Até eu ter certeza que se você resolver vê-la Não irá magoá-la ainda mais Deixa eu te falar uma coisa Se você chegou até aqui, você deve estar cansada de saber que eu tenho dinheiro E o que não falta aqui nessa cidade é a mulher querendo dar o golpe Você tá me entendendo? Tô Mas não é o caso da minha amiga Aliás, ela acha que você é um humilde empregado Como é que é? Como é que é? Você tá brincando com mim? Essa mulher não existe, ela é de verdade? Não, não Às vezes até eu duvido Mas existe sim, sabe? E a pessoa mais doce desce de outros mundos que venham a ser descobertos Não tô entendendo Essa história tá complicada demais Peraí, me explica melhor, vai Olha, você não precisa me dizer nada agora, tá? Você pensa a respeito E quando? E se tiver certeza que quer vê-la Me liga aqui nesse número Toma É saca braba, hein? Janine, Janine Quem será? O que pode ser? É... Vem, 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 vem Não, não Vem com ele, não Vem com ele Mas a gente não devia estar aqui Esse é o quarto dos dois da casa Não, esse é o quarto E essa é a cama que a gente vai passar a nossa primeira noite juntos Depois do casamento Será que tem uma vista bonita? É Olha, chuchu da própria cidade, de tão limpo que é o céu É, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Mas olha Na nossa noite Na nossa noite Na nossa noite Eu não quero saber de nada do que tava fora Porque Porque tudo que eu mais Eu mais quero no mundo Tá dentro desse quarto Viu? A gente tá sozinho, Raquel Vem cá, vem Vem cá Não, não 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 Pode chegar alguém Não, Raquel não vai chegar ninguém Não vai chegar ninguém E eu tranquei a porta Vem cá, vem cá, vem Não 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 Eu não quero Por que que você tá chorando, Raquel? Eu te amo Eu te amo E eu nunca ia fazer nada que pudesse te magoar Eu sou virgem, Douglas Você sabe que eu nunca Você sabe que eu nunca Você acha que eu também não tenho desejo? Eu tenho Eu te amo E eu quero Eu quero que seja com você Eu também quero que aconteça Mas tem que ser do meu jeito Um dia certo Um momento certo Sei lá Hoje não Hoje não Tudo bem, meu amor Vai ser do jeito que você sempre sonhou Eu juro E não quero A mesma dor O meu Pai Por que que você tá rindo, menina? Nada Que nunca vi o senhor assim Tão 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 O quê? Ah, tão ajeitado Tão perfumado Tão diferente do que a gente é Ah, deixa de besteira, menina Que Bom, me dá licença Que eu tô com pressa E onde é que o senhor pensa que o senhor vai, seu Policarpo? O expediente não acabou não, viu? Não te interessa Por favor Pare aqui Eu não vou descer aqui Deixe o taxímetro ligado Recife 20 de novembro de um ano qualquer Porque a partir de agora o tempo é o que menos importa Vou fingir que você não é de outro homem, Natália Que o que aconteceu Foi só que você se atrasou para o nosso encontro Sabe como são as mulheres Sempre fazendo seus amados esperarem Nem sua raça quando nasci Nem ser rico, pobre, como nem Marcelo, eu não estou pra ninguém Doutor Amaro Vou descansar um pouco lá dentro Desculpe-me, eu sei, eu vim sem avisar Bem, eu acho que eu devo ir embora Imagine, Beatriz Que hoje eu tive um dia meio estranho Dona Selma, a senhora não quer sair para tomar um cafezinho? Eu acabei de fazer um agora em a mesma Tá fresquinho, se o senhor quiser Para tomar um pouco de ar então, dona Selma Não se preocupe comigo, doutor A senhora quer deixar A dona Beatriz e o ações, por favor Ah, claro Pois não, com licença Uh, cruz Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Você bem quis entender, mas eu não soube explicar, nem mesmo eu sei dizer, não gosto nem de lembrar. Você bem quis entender, mas eu não soube explicar, nem mesmo eu sei dizer, não gosto nem de lembrar. Vocês querem mesmo ir embora? Não querem passar a noite? Não, não. Obrigado, Ambrose, mas a gente já viu tudo o que precisava para a cerimônia do nosso casamento, né? Deixa um obrigado para a Rafaela. Apesar de a gente ter se falado muito pouco, eu gostei do jeito dela. É, dona Rafaela é assim mesmo. Deve estar por aí. Alguma praia deserta. E a Letícia? Foi se refrescar um pouquinho. Ela já está chegando. Gente, gente, desculpa. Ai, desculpa a demora, mas é porque me deu uma tortura. Tive que passar uma aguinha no rosto. Mas está tudo bem com você? Não, tá, tá. Só coisinha à toa. Nada de mais. Bom, então é melhor a gente ir, porque o capitão está meio impaciente, né? Vamos lá? Tá. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau, seu Ambrose. Obrigada. Eu não estou entendendo, Beatriz. Você acha que o Teodoro está escondendo alguma coisa da própria família? Amaro, eu não sei o que está acontecendo, mas eu nunca o vi tão estranho. Ele fica com a cara amarrada o tempo todo, estoura por qualquer coisa. Mas, francamente, eu não sei o que está acontecendo. Pode ficar sossegada, Beatriz. Teodoro é assim mesmo. Ele reage mal a qualquer coisa que atrapalhe um negócio. E esse empreendimento que ele está querendo fazer na ilha não é algo exatamente simples. Eu posso te garantir, o Teodoro está muito bem. Melhor do que nunca. Que bom. Fico tranquila. Afinal, eu tenho em você um grande amigo e tenho certeza que você não me enganaria. Nem me esconderia, né? Vem. Beatriz. Obrigado por aceitar a minha amizade. O que você acha de jantarmos juntos essa noite? Quem? Eu, você e a sua esposa? Hoje é a noite que Leonor joga tranca com as amigas. O marido fica em segundo plano. Nem sei assim. Por que não? Ótimo, ótimo. Eu estou mesmo precisando de uma boa companhia, amiga. Eu ando meio solitário ultimamente. Então até a noite. A bebida te acompanha. Vamos. De quem não teme a ação do tempo sobre o nosso amor. Sempre seu. Quaresma. Muito bom. Amém. O que é? Ja, eu estou mesmo com você. Obrigado, meu velho. Olha, você caprichou esse ano, hein, meu amigo? Está igualzinho o dia em que ela esteve aqui comigo. Você deve achar que eu sou meio doido, mas é que eu olho para essa cadeira, ela está vazia. Eu sei que ela está vazia, que não tem ninguém sentado nela. Mas eu olho e vejo a Natália. Eu simplesmente vejo... Adeus. Como é bonita. Vai trabalhar, meu velho. E me deixo sozinho aqui... Com as minhas saudades... Com as minhas esperanças. É... Mas sabe o quê? Eu estou com um bom pressentimento este ano, meu velho. É... Cisma de pescador. Sabe como é que é, meu velho. Eu posso sentir ela por perto. Eu estou com as minhas esperanças. E você... Eu estou com as minhas esperanças. Eu estou com as minhas esperanças. Eu estou com as minhas esperanças. Na qual não fomos consultados Pois é, gente, alegria, alegria Mesmo que a vontade da gente seja abrir o berreiro E colocar toda a mágoa pra fora E no programa de hoje Janine tá meio maternal Sabe como é que é, né? Coisa de mulher E hoje eu queria conversar Com as meninas que tiveram Ou vão ter os seus filhos sozinhos Que com a cara, com a coragem Com o barrigão Estão tocando a vida adiante Você que é mãe solteira Liga pra Janine Eu quero conversar com você, tá legal? Com licença, dona Rafaela Fala, Ambrósio É que a moça da limpeza encontrou essa joia no lavabo Por a casa da senhora? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Não, eu nunca vi essa joia aqui em casa. E você? Não, senhora. Também não me lembro, não. Da minha mãe não é. Eu conheço todas as joias dela. Pode ser que seja da Beatriz. Eu não sei se isso faz muito o estilo dela, não. Talvez seja da noiva daquele rapaz. Pode ser. Como é que é mesmo o nome do filho do doutor Amaro? Douglas. Douglas. É, pode ser que seja. Quando ele aparecer por aí, você devolve. Pode deixar. A dona Natália pediu que assim que fosse possível, eu fosse encontrar com ela na cidade. Então, senhora não vai mais precisar de mim? Ambrose, pode ir que eu sei que você deve estar aflito para cumprir as ordens de mamãe. Eu vou agora mesmo antes que a noite caia. Aproveita e devolva a pulseira. Faça como quiser, Ambrose. Tá lá, Rafaela. A senhora tem certeza que fica bem sozinha? Ambrose, você não acha que eu já estou bem crescidinha para precisar de babá? A conta, meu velho. Parece que meu pressentimento falhou, né? Mais um ano e nada, meu amigo. Você se lembra? A gente também não... não tocou na comida. Mas foi por outro motivo. Foi por amor. Sabe, aquele dia... não sai da minha cabeça. Não sai. É como... uma tempestade em alto mar, sabe? Dessas que... que arrebentam com barco. E a gente sobrevive. É sobrevive. Mas não esquece nunca. Olha, eu só queria saber... quem inventou essa pataquada... de que o amor pode tudo... ficar aqui? Comigo não pôde nada. mal eu virei as costas. Ela casou com o outro. Com aquele... tubarão de Teodoro. Mas eita, eita, eita... Eita, erva daninha. Onde passa, ele... ele arrasa tudo. Mas eu não vou desistir, né? Eu não sou homem de desistir. Não, você me conhece. E eu sei que ela vai voltar... pra me encontrar. E vai ser aqui. Aqui. Aqui mesmo. Com meu velho amigo... sem mim. Ou eu não me chamo... quaresma. E qual será a nossa estrela... nem o que... Deus é Pai. E batismo e despedida... cada um que faz seu caminho... e essa decisão... faz seu destino. Somos aquela carta a mais... e um jogo que foi começado... e cada um apostará... a mão... no que já foi... Até o ano que vem... é uma porta... eu venho. ...te cobram... pela entrada... e a alma é... viviente... que ao viver... te vazam... quando paras... e cada passo é uma pegada... e a pegada é uma história... e cada história é uma chama... que acende... a memória... e a mare do tempo... leva e traz... nossas compromissões... e entre regresso e despedida... cicatrizam os demônios... e cada amigo é a família... que escolhemos entre estranhos... e entre a espera e o encontro... aprendemos com os adores... e somente a consciência... nosso espírito responde... que uma coisa é certo não... e outra é só bem... ninguém escolhe a sua família... nem sua raça... nem ser tipo o pobre... e aí... fala, militão... ô, militão... eu tive um sonho essa noite, viu? olha, eu sonhei... que eu não precisava mais enganar... a minha gente... ah, mas deixe pra lá... olha, bota tudo isso aí no galo, viu? é só o que eu tenho, amigão... e a preferência de centena? ah, sim, sim, bota aí... cento e quarenta e nove... oh, militão... olha, eu sei que é um absurdo... eu te pedi isso, mas... torce por mim, militão... torce por mim... porque eu preciso ganhar esse dinheiro, viu? amanhã cedo a gente se vê... tchau, militão, tchau... já acertei tudo... com aquele meu amigo... da vigilância sanitária, Teodoro... ele vai fechar aquela espelunca... nós só precisamos lhe fazer um agrado... se é que você me entende... tudo bem? Teodoro... o quê? eu disse que nós precisamos... fazer alguma coisa... pelo aquele meu amigo... da vigilância sanitária... sei... molhar a mão daquele infeliz... e alguma coisa acontece nesse país... sem distribuir caixinha... vai fundo, Amaro... vai fundo... você está muito estranho, Teodoro... o que houve? aquela garota não me sai da cabeça... eu ando cismado... com coisas mal explicadas... perguntas sem respostas... o quê, por exemplo? por exemplo... por que ela está tão perto de nós? como soube? ela veio direto ao hotel... eu não tenho a mínima ideia... não? você está insinuando alguma coisa? eu não sou homem de insinuar coisa nenhuma, Amaro... a sua última visita à Suíça... você não se aproximou da menina? dessa forma você me ofende... ofensa é coisa de baricas... estou falando sério, homem... como foi a sua última visita? como todas as outras... evitei me aproximar da garota... só falei com os diretores da escola... deixei a anuidade paga... e fui embora... exatamente como você recomendou... e o Aquiles? o que é que tem? o Aquiles foi com você na última visita? não foi? foi, Teodoro... mas ele preferiu ficar em Zurich... participando daquele congresso de hotelaria... você sabe como é o seu neto... o dever sempre em primeiro lugar... tem alguma coisa estranha nessa história... alguma coisa que não anda batendo bem, Amaro... ela sabe a quem... e onde encontrar... essa menina está zombando na minha cara... está brincando de gato e rato... mas eu sei que no fundo... é uma cobra... pronta a dar o dote... Amaro, essa história ainda vai dar muito trabalho! algum problema, meu pai? nada, Beatriz, nada... negócios, negócios... mas... a sua visita inesperada... me deixou muito feliz... que bicho te mordeu para deixar a ilha? nenhum... apenas vinha acompanhando minha mãe... a sua mãe veio para cá? e onde ela se enfiou? não sei... disse que tinha coisas a fazer... e saiu... por que será que Natália apareceu? alguma coisa está querendo saber... primeiro veio a Lena... depois eu comprei o Leôncio para fazer companhia para ela... e para eles poderem ter um monte de filhotinhos... com os bichos é bem mais fácil, né? o quê? ah... eles cruzam quando a fêmea está no cio... não se preocupam com... noivado... casamento... ah, é... a vida dele, sem dúvida, é bem mais fácil... virgindade... aposto que a Lena nunca... se preocupou com a virgindade dela... como eu... você... é... eu me preocupo... eu sou virgem... pronto, falei... sei lá... você acha que... que isso é meio fora de moda... que isso é bobagem... que não faz o menor sentido... que é alt... sei lá... ai, Raquel... eu não sou a pessoa mais indicada... para te responder isso, né? basta olhar para o meu barrigão... barrigão... mas como foi, Letícia? o pai do seu filho foi o primeiro? primeiro e único... e foi assim, de repente? você nem pensou em preservar a sua virgindade? ah, Raquel... eu acho que isso tem que ser na hora certa... com a pessoa certa... não tem essa de ser lindo, Walt... estar à moda se não está... a única coisa que eu posso te dizer... é que quando o pai do meu filho... me tocou pela primeira vez... o que passou pela minha cabeça... é que ele era o grande amor da minha vida... nada mais importava... nada... quando tudo acabou... a gente se abraçou... e era como se o tempo tivesse parado... letícia... não posso... não posso... ser bem... a gente pode tudo em nosso coração... mesmo eu sei... eu deveria sair desse quarto... mas as minhas pernas não me envelhecem... tá... você bem... está triste... Eu não sei se eu tô pronta. De repente, meu coração ficou tão pequenininho. Então faz uma coisa. Aproveita que teu coração tá bem pequenininho e bota ele aqui, vai. Bota ele aqui na palma da minha mão, que eu vou cuidar bem dele. Confia em mim. Onde é que a gente vai parar aqui? Acho que não tem limite pra gente. Meu amor. Eu te amo. Aquele momento foi tão especial, foi tão sublime. E era assim que eu achava que devia ser. Se bem que agora eu fico pensando se eu não fiz uma grande burrada, isso sim. É isso que eu sinto com o Douglas, sabia? Eu sinto que ele é especial e eu sei que ele é o homem da minha vida. Mas eu não sei. Esse negócio de casar virgem pra mim é muito importante. Eu fico meio dividida porque eu gostaria de poder mostrar pra ele que o que eu sinto é enorme e é verdadeiro. Mas sei lá. Sabe o que eu acho, Raquel? O Douglas é um cara tão legal, tão compreensivo, tão apaixonado. Eu tenho certeza absoluta que ele vai esperar o tempo que for preciso se isso for tão importante pra você. Não encana, não. Deixa o tempo correr. Olha, a Janine é que se cuide. Se não, você vai tomar o posto dela no programa. Você leva o maior jeito pra conselheira, sentindo. Ela que nos ouça. Tá, muito obrigada, Nelma. Muito obrigada pela sua participação. Bom, gente. No programa de hoje, a gente falou de uma forma especial de amor. Aquele amor que a gente se entrega por pura paixão, sem pensar nas consequências. E nove meses depois, o fruto desse amor aparece em forma de fraldas, de choro e de muitas noites sem dormir. Mas com muito, com muito amor. Pra você que é mãe solteira ou não, o importante mesmo é que essa criança, ela cresça cercada de todo o carinho, de toda a proteção e de todo o amor que todas as crianças do mundo merecem. É isso aí, pessoal. Nunca perca a sua alegria de viver. Até amanhã e beijo! Hoje você arrasou, Janine. O programa tava com alma, sacou? Ai, Juvenal, eu tô com esse tema aqui na minha cabeça. Por quê? Tá grávida? Ei, qual é? Tá me estranhando, é? Então por que esse interesse todo? Curiosidade. Pesquisa. Ô, Juvenal, peraí. Escuta uma coisa. Se você tivesse um romance com a moça, nem que fosse uma noite só, e de repente essa moça aparecesse grávida... Tá abobrado, hein? Não interrompe, Juvenal, tô falando sério. A moça parece grávida. O que é que você faria? Se fosse você, eu assumiria mesmo que o filho não fosse meu. Juvenal, você é doente, né? Você só pensa naquilo, né? Se eu tivesse apaixonado, eu ficaria muito feliz. Tá, e se não tivesse? Aí o bicho ia pegar. Vai ficar bem complicado a coisa, não? Sabia, era o que eu imaginava. Como foi lá na ilha? Foi ótimo. O lugar é maravilhoso. Você precisa ver, mãe. Ai, que bom, meu filho. E aí? Gostou? Mãe, você vai ficar maravilhosa. Você arrasou. Ai, obrigada, meu filho. Obrigada. Obrigado o quê? Obrigado o quê, mãe? Ai, eu tava tão insegura. Não sei se me cai bem. Que bobagem, mãe. Você é linda. Só você acha que não é. Você acha que seu pai vai gostar também? Ai, não vejo a hora dele chegar e mostrar o vestido pra ele. Sabe que eu fico feliz? Fico emocionado mesmo. É ver que depois de tantos anos de casamento, você ainda ama o papai? Eu fico surpreso. Surpreso, não. O amor verdadeiro é assim. Cresce a cada dia. E depois seu pai sempre foi, sempre será o único homem da minha vida. Mãe, eu posso te perguntar uma coisa? Claro. Desde quando você precisa perguntar, você pode perguntar. Não. Se você não quiser responder, não tem problema. Ai, meu filho. O que que foi? Eu tô ficando preocupada. O papai foi o primeiro homem que... Bom, você entendeu, né? Claro. Foi o primeiro e o único. Teu pai sempre foi um cavaleiro. Durante o namoro, noivado, ele soube esperar. Quer dizer, eu acho que ele queria casar com uma mulher virgem. Cá entre nós, seu pai sempre foi um homem à moda antiga. Ah, mas e o papai? Assim, durante esse tempo ele esperou o casamento? Ou durante o noivado? Eu acho que só ele vai poder te responder uma coisa dessas. Sabe, meu amor, o seu pai e você, vocês são homens e... Bom, a gente sabe que os homens têm necessidades diferentes das mulheres. A vida é assim. Não, mamãe, peraí, você tá dizendo que o papai teve outras mulheres antes do casamento? Não sei, meu filho, eu não sei. Douglas, o que importa é que seu pai compareceu direitinho à cerimônia, do casamento, ao casamento, e nós tivemos um filho lindo, chamado Douglas. E eu tenho uma mãe maravilhosa chamada Leonor. Bom, eu não vou jantar em casa hoje. Ih, mas come alguma coisa, hein? Você sabe que saco vazio não para em pé. Tá bom, tá bom. Tchau. Ah, o papai vai adorar esse vestido em você, viu? Ah, o papai vai adorar esse vestido em você. Ah, o papai vai adorar esse vestido em você. Onde você andou? Fui dar uma volta, esparecer um pouco. O que tem na sua cabeça? Para aparecer assim sem me avisar. Saudades. Saudades, que bobagem. Vivendo num paraíso, a gente não tem saudades da cidade. A mulher é um bicho esquisito mesmo. Saudades de você, meu velho. O que deu em você? Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Eu estava passeando pela praia e fiquei lembrando de quando nos conhecemos. Lembra? Estava passeando com meu pai na praia quando nos vimos pela primeira vez. Foi amor à primeira vista, Teodoro? Foi. Quando eu vi você pela primeira vez, eu sabia que seria minha mulher. E eu estava praticamente noiva de um outro rapaz. Eu não quero que você me fale nesse miserável. Nem que me lembre que ele existiu na sua vida. Por você, eu seria capaz de matar, Natália. Por que que todo amor não dura eternamente? E quando tudo acaba, a gente tem... Eu espero que eu não me vou fazer muito por aí. Eu vou fazer muito.